Olá pessoal, estamos aqui em mais um videocast da Adaptworks e hoje nós vamos falar aqui sobre um tema bem interessante, bem quente para o momento, que é escalabilidade, falar de ágio em larga escala. E hoje nós temos aqui um convidado mega, ultra, super especial, que é o Alexandre Magno. O Alexandre é um dos pioneiros em instrumento no Brasil, foi o primeiro CST brasileiro a ofertar o treinamento CSM, CSPO em língua portuguesa. E nada mais justo a gente falar um pouco com o Alexandre, até mesmo porque hoje o SAFE de uma maneira global, digamos assim, ele ajuda as organizações, principalmente as grandes organizações, ajuda as organizações a responderem muitas das perguntas que o Scrum ajudou a cutucar, que o Scrum iniciou na verdade. Então a gente está aqui para bater um papo bem aberto com todo mundo, sobre qual a nossa percepção, o que a gente tem visto, essencialmente, sobre o SAFE ou qualquer coisa relacionada a esse assunto, que está na verdade ligada ao assunto escalabilidade. Beleza? Alexandre, mais uma vez, obrigadão por ter vindo aqui. Obrigado, João. Beleza? Alexandre, pegando-se como base numa certa visão histórica, qual a tua percepção, qual a tua opinião, por que que tu acha que as empresas, elas começaram a se preocupar com o assunto de escalabilidade, né? Por que que, de repente, o SAFE começou a chegar nessas empresas, né? Vamos começar um pouquinho sobre isso, Alexandre. A primeira desse ponto de escalabilidade, eu acho que todo mundo que trabalha com o Método Zares, ou que, como nós, participou do movimento para fazer isso pegar no mercado, a gente deveria, nesse momento, nos sentirmos orgulhosos e um tanto que realizados, né? Porque se a gente está discutindo escalabilidade, como que há de uma escala, significa que nós vencemos. Aquela briga que nós compramos 10 anos atrás, 8 anos atrás, ela foi vencida. Porque, na minha ótica, quando você começa a discutir de escalabilidade, é porque o assunto em questão já chegou no mainstream. Então, se a gente está, se o mundo inteiro está preocupado em como escalar Scrum, em como escalar Agile, significa que banco, telecom, governo, grandes, ou seja, tudo aquilo que representa o mainstream, está querendo fazer Agile. E aí, aquelas respostas que nós tínhamos há 10 anos atrás, de como fazer Agile dentro de um time, dentro de um projeto, dentro de um produto, ela já não está mais sendo suficiente, Manoel, para responder para essas empresas como que elas vão fazer Agile naquele ambiente de 400 pessoas, naqueles projetos que escalam tanto na horizontal, que precisam escalar tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu encaro esse assunto de escalabilidade como um sentimento de vitória. Se estamos discutindo escalabilidade com a Agile, é porque chegamos no mainstream realmente. Claro, o SAFE é uma parte desse movimento. Existem várias outras linhas, várias outras formas também de você começar a trabalhar, ou responder muitas questões sobre escala. E eu vejo também, principalmente, Alexandre, olhando o contexto histórico, assim, principalmente nós dois, até trabalhando em conjunto, muitas das vezes, já tivemos até experiências negativas, pelo fato de, muitas vezes, nós não termos ferramentas, insumos, para começar a conversar a mesma língua das empresas. Ou, de uma visão bem extrema, a gente acaba não empatizando, na verdade, com as mesmas dores que um executivo, em nível de C-level, estava até naquele momento lá. E, muitas vezes, até mesmo com uma abordagem mais, digamos assim, pouco chiíta, ou muito radical, ou puramente só Scrum, você acaba ficando sem conseguir responder esses questionamentos. Só Scrum ou qualquer outra abordagem, na verdade. E eu acho que, assim, hoje você tem o Safe, da Square Academy, você tem o DAD, lá do Scrum, por exemplo. Mas também, um negócio legal de observar, Alexandre, é o seguinte, e isso você lembra muito bem, na verdade. Pegando toda a nossa experiência em empresa grande, muito do que hoje esses frameworks, eles construíram, enquanto estrutura, foram soluções que, lá no passado, a gente até já fez algo parecido. Então, uma coisa que eu sempre falo, de uma forma ou de outra, não tem muito como fugir do ágil começar a trabalhar de uma maneira mais escalada, da maneira como esses frameworks têm trabalhado, essencialmente. Você concorda com isso? Qual a tua opinião? Ah, eu concordo. Eu acho que, assim, eu lembro, é engraçado que a gente já conversou sobre isso algumas vezes. O momento que o Safe está vivendo no mercado, ele dá, às vezes, um déjà vu, né? De quando começou-se a se falar de Scrum, etc, etc. Veja, eu acho que, assim como muitas empresas precisaram do Scrum, do XP ou do FTB, para dar os primeiros passos com o ágil, eu acho que muitas empresas, na hora de escalar, também vão precisar de algo para ajudar elas a escalar. Então, veja, assim como nós conhecemos muitas empresas que são ágeis, puramente ágeis, e nunca usaram o Scrum, e nunca usaram o XP, eu acho que muitas empresas conseguirão escalar sem nunca usar um Safe, um Dive, ou etc. Mas não adianta a gente pensar só com a cabeça dessas empresas. E eu acho que foi aí, por exemplo, que o Scrum ganhou o mercado, quando o Scrum falou, meu, nem todo mundo é Google, nem todo mundo é Amazon, nem todo mundo é Zapos, nem todo mundo tem uma cultura preparada para, vamos lá, pessoal, vamos nos tornar ágil. E aí, não tem jeito, se você olhar para o mercado, você tem muita empresa hierárquica, muita empresa que ainda precisa dessa hierarquia, ou pelo menos acha que precisa, muita empresa que tem programas, que dependem, então não adianta a gente achar que vai chegar nessas empresas, e como numa Spotify, a gente vai colocar meia dúzia de Agile Coaches, e vamos começar a trabalhar na cultura e aquilo vai funcionar. Não vai. Assim como lá, antes, muitas precisaram do Scrum, precisaram de um guia do Scrum, de uma Storm Alliance para suportar, outras vão precisar, seja do DAD, seja do SAFE, seja do MERS, ou de alguma outra coisa. Perfeito, perfeito. Você falou um negócio bem interessante, Alexandre, que assim, historicamente, olhando principalmente para o Brasil, a gente vê um movimento bem engraçado com relação a essa situação, porque assim, aqui no Brasil você lembra muito bem que XP foi a primeira grande febre, foi o grande start, na verdade, dentro dos movimentos ágeos, e o Scrum entrou depois, que foi o inverso do que aconteceu lá fora, essencialmente. E aí, acredito que você deva lembrar disso, a comunidade agilista na época, ela meio que teve uma resistência inicial ao Scrum, porque o Scrum é muito, sabe, muito gerencial, ou aquela coisa para os gestores ali e tal, um negócio de cicatriz aí. Você ia fazer bastante coisa, você era o cara que estava lá, você ia pensar em roda, você ia pensar em valor, etc e tal. Então, eu acho que assim, hoje a gente começa a reconhecer exatamente isso, nesse ponto de que já avançamos, bem legal aqui no nosso mercado, na comunidade, mas precisamos dar um passo além. Eu acho que esse movimento que hoje está surgindo por aí é exatamente nesse sentido, de dar esse passo além. Eu acho que o mais importante do que que framework que você vai usar para se tornar ágil, ou para escalar ágil, é a tua relação com esse framework. Então, por exemplo, nos meus treinamentos de Scrum, uma coisa que eu bato muito, e que às vezes me incomoda muito em volta, até na comunidade de Scrum, é das pessoas se prenderem demais ao guia do Scrum, ao que o Ken Schwaber diz, ao que muitas vezes você entra em lista de discussão, e você vê até pessoas experientes com Scrum. Não, porque você só pode ter um Product Owner, aí você pergunta para ela, por quê? Ah, porque o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber disse. Ah, porque o que está no Scrum Guard. Ah, e por que o Springer? Ah, tem que Sprint, tem que ter o teu... Por quê? Ah, porque o que tem... Então, eu acho que assim, como eu falo para o pessoal nos treinamentos, eu falo assim, se Scrum for bem sucedido na tua empresa, daqui a alguns anos você não vai mais precisar dele. E daqui a um... E no médio prazo, você tem que começar a questionar as próprias práticas do Scrum. Você não pode usar o Scrum como uma muleta eterna, você pode até utilizá-lo como... Ah, vai, é tipo um anda-já, que quando a gente era criança, você tinha, pô, pra dar... Mas chega um momento que você tem que andar sozinho, né? Então, assim, da mesma forma que eu penso assim no Scrum, que é uma empresa que não tem a força para se tornar ajo sozinho, o Scrum vai ser importante no início, mas depois ela tem que julgar o Scrum, questionar o Scrum, é a mesma coisa que eu penso nessa estratégia de escalabilidade, tá? Do SAFE, do DAD, etc. Ele pode sim, eles podem sim ser úteis para a empresa que quer escalar e, pô, eu preciso de uma ajuda. E daqui, no médio prazo, elas têm que começar a questionar. Então, por exemplo, muitos se assustam com aquela big picture. Eu, a primeira vez que eu vi aquela big picture do SAFE, eu falei, meu, Rupi está de volta. Não é possível, né? E aí, depois de conversar com muita gente que é ao redor do mundo, que está fazendo escalabilidade, porque você via muita gente falar mal de SAFE, eu, pra mim, SAFE, não me parecia algo adequado, me parecia algo muito prescritivo, etc. Mas veja, e aí, você conversava com muitas pessoas que criticavam, 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 e você perguntava, quantas vezes você aplicou o Agile, o Scrum, num projeto com mais de mil pessoas? Num cenário, não, é só uma opinião teórica. E aí, de repente, você visita empresas do porte de uma HP, do porte... E você vê que aquilo está realmente ajudando eles. Não tem como você virar e falar, não, mas teoricamente isso não faz sentido. Quando você olha que aquilo realmente está ajudando a empresa a se tornar mais área. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem essa visão crítica. Perfeito, perfeito, perfeito. E, Alexandre, assim, na tua percepção enquanto... Um cara de Scrum, um cara consolidado em Scrum, essencialmente, né? Qual o teu paralelo que você faz, assim, entre o Scrum e o SAFE? Como é que você faz essa leitura? Eu acho que, assim, é meio como você falou. Eles estão em escalas diferentes, né? Eu sou um cara que frequenta meus treinamentos, assiste minhas palestras, sabe? Eu sou apaixonado pela questão de práticas emergentes. Então, eu não vou mentir. Para mim, a forma mais correta e mais bela, mais pura de complexidade, de se escalar um projeto ágil, seria através de práticas emergentes. Seria a própria empresa descobrindo a sua forma de escalar. Para mim, esse é o caminho certo. Esse é o caminho que está mais ligado à complexidade. Mas, se você fizer, pegando o paralelo que você está querendo, se a gente pensar também pelo lado que, teoricamente, faz sentido, a gente não precisaria de Scrum. Porque, olhando para a complexidade também, você não precisaria de um Scrum dizendo para o teu time que ele tem que fazer daily. Você começaria... Vamos começar a ser ágil, vamos. Por onde a gente começa? Por uma retrospectiva definindo qual vai ser o nosso processo inicial. E tem um certo nível de prescrição. É, total, total, total. O Scrum é um framework, ele não é grande, ele é leve, mas ele é prescritivo. Então, assim, se você for, da mesma forma com que o safe, o ad, etc, não me soam como a forma mais natural de se escalar no ambiente complexo, o Scrum também não soa como a forma mais natural de fazer ágil dentro de um time. E funciona, né? Então, é como eu falo, usar o Scrum. Então, o paralelo é, da mesma forma que o Scrum é útil para uma equipe que precisa começar com o ágil, na história do churrar e ir lá fazer o teu chur, né? E o safe, ele pode ser útil para a tua organização que você enxerga que não tem condições, ou não tem estrutura, ou é grande demais, ou irarca demais, ou complicada e não complexa demais, né? Para você dar os teus primeiros passos com escalabilidade. Então, eu acho que Scrum e Safe, eles... Sabe o filme lá... Lembra aquele filme da nossa época, que Irmão Gêmeos tinha sido a segredo do ar? Então, eles são mais ou menos do mesmo ventre, só que um está focado na grande escala, o Scrum é o Danny DeVito, o Schwarzenegger, eu não sei. Mas não tem como um criticar o outro, porque eles pregam a mesma coisa. Vai ser parte de um framework que a partir daí vai desenvolvendo. Ah, mas o safe é muito maior, né? O safe é maior que o Scrum. É, porque o Scrum está focado, você partir de um time e começar a desenvolver malí. E o safe está focado, você partir de uma organização e... É, eu acho que o ponto central, Alexandre, que a galera, de maneira geral, lá, tem dificuldade de ver no safe, é o seguinte, o safe, ele é um... Tem uma palavra-chave, que eu acho que resumiu o safe. Essa palavra é integração. O safe, ele tem toda uma estrutura, né, baseada em time, programa e portfólio. Na verdade, não é que ele vai trazer algo totalmente novo, a tudo que a gente está falando sobre o método exágio. Até como eu falei, ele compila Scrum, XP, Kanban, Lean, tudo aqui nesse meio. Mas o safe vai se preocupar exatamente da maneira como o trabalho do time vai acontecer sincronizado, cadenciado, por exemplo. Na maneira como o trabalho do time ágil vai acontecer com aquele outro time, por exemplo, pessoal de infraestrutura que está em outra área, em outra superintendência, muitas vezes, por exemplo. Putz, essa galera, você sabe que não dá para, de repente, trazer isso para o time, né, entre as empresas. Então, eu preciso criar uma estratégia de trabalho onde eu consiga me comunicar com esse time, com essa área. Outra, governança, né, as famosas restrições de governança, e que de repente, sei lá, empresas que estão ligadas a bancos, a telecoms, de certo modo tem, ou algum outro modelo de governança, por exemplo. Então, o safe, ele vai reconhecer que, meu, em algum nível, claro, esse que é um ponto interessante, estimulando, né, toda aquela questão de auto-organização aqui do time, né, mas eu preciso também pensar de uma maneira corporativa, né, preciso entender que eu tenho investimento, eu tenho uma série de coisas que eu preciso dar vazão, né, em cima daquele investimento ali, eu preciso comunizar o trabalho com outros times, preciso integrar esse trabalho com outros times. Então, basicamente, o safe, a palavra-chave dele é integração. Integração. Legal. Então, assim, o safe, como eu falei, usa Scrum, usa XP, usa outras coisas, mas exatamente para fazer essa integração. Então, no fundo, eu faço a leitura de que, assim, a comunidade ágil, o mercado ágil, na verdade, ele mais ganha, né, do que perde, no sentido de que Scrum e Safe não concorrem, na minha visão. Pelo contrário, a gente colabora pra caramba. Eu também acho. A gente colabora pra caramba. Você não consegue levar o safe sem o Scrum. Então, quanto mais longe o safe for, melhor para todo mundo, basicamente. Não, perfeito, perfeito. E uma máxima que, quando eu, quando eu, quando eu, quando, na época lá do início do Scrum aqui no Brasil, quando o pessoal vinha até mim criticar muito Scrum, principalmente, como você falou, o pessoal do XP, né? Isso, isso, isso. Vinha criticar muito Scrum. Eu sempre usava uma frasezinha que eu acho que é adequada também do teu trabalho com o safe aí. O Scrum, na mão de uma pessoa errada, ele vai ser uma catástrofe. Ele pode ser pior do que qualquer coisa que você já tentou usar na tua empresa. Mas o Scrum na mão de pessoas certas, ele vai sim te ajudar, a tonalagem. Porque as pessoas certas conduzindo o Scrum vai acabar chegando em práticas de XP, em outras práticas, etc. E vai pro caminho certo. Acho que a mesma coisa vai pro safe. O safe, na mão de pessoas erradas, na mão de pessoas que querem manter a empresa num estado waterfall, sim, a empresa vai continuar o waterfall. Mas veja, a mesma coisa que você teria com o Scrum. Quantas empresas a gente já não viu que estão utilizando o Scrum aí, e aí transformaram o sprint em fase de requisitos, de teste, etc. A mesma coisa o safe. Então, mais preocupado do que, ah, o safe, teoricamente, ele está certo ou está errado, qualquer iniciativa que você tiver na sua empresa para fazer escalabilidade, você vai precisar das pessoas adequadas. O safe, na mão de pessoas que realmente entendam de agile, ele pode ajudar aquele tipo de empresa que a gente falou a realmente escalar a ágil. Na mão de pessoas erradas, na mão de pessoas que ainda não entendem o que é agile, na mão de pessoas que querem permanecer com o waterfall, ele vai dar um resultado errado. Cara, eu acho que a ideia realmente é essa. A ideia, de fato, é a gente conseguir, no fundo, ampliar o nosso toolkit. O nosso toolkit, entender assim, obviamente, o safe é uma opção, ele não é a opção, ele não vai matar todos os outros métodos de ágil, muito pelo contrário. Ele, apesar de ele parecer grande, mas na verdade, ele é grande por causa da estrutura da tua organização, essencialmente, porque ele fornece práticas, papéis, cerimônias, etc. e tal, para conversar com os outros indivíduos da tua organização. Um negócio legal, por exemplo, que o safe estimula é exatamente isso. Eu vou falar a mesma língua da organização, não vou, de repente, ter aquela coisa de, você, putz, qual seria o caminho ideal, aquela nirvana que a gente sempre quer chegar? Que o executivo lá, o chefão da organização, o presidente da organização, ele fosse agilista. O safe reconhece, cara, desencana isso. A gente não vai precisar fazer com que esse cara se torne um agilista. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que o nosso ciclo de trabalho, o nosso ciclo de desenvolvimento de produto, não só o ciclo de codificação, mas o ciclo de desenvolvimento de produto, esteja alinhado com o anseio desse cara aqui. que a gente consegue o engajamento dele, a gente consegue o patrocínio desse cara, consegue falar a mesma língua, essencialmente. Então, o safe de maneira geral está indo por essa direção, na verdade, de ser um framework, de ser essa ferramenta para falar a mesma língua da organização e integrar, na verdade, a organização. É isso aí. Beleza? Nós conversamos aqui com o Alexandre Magno sobre um pouco, sobre essa percepção acerca do safe, que é o scale edge of framework. Alexandre, muito obrigado por ser o caso. E, galera, até a próxima, com certeza, e nos vemos no nosso próximo videocast. Obrigado, pessoal. E aí E aí Obrigado.